Lembro-me bem daquela noite É que eu cheguei aqui Carregado de tristezas e de cilos nós Os seus braços me acolheram com carinho Suas mãos me afagaram com grande emoção Vi nos seus olhos o pinto da minha solidão Você entrou em minha vida como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas, mulher linda e carinhosa Você entrou em minha vida como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas, mulher linda e carinhosa Os seus olhos sorridentes Me equiparam com a dor O seu corpo riu ao meu Foi tão lindo o nosso amor Você me deu a quietude que minha alma desejou Transformou meu inferno em calma Qual homem que consegue esquecer Da mulher que provoca desejos Que todas as manhãs que acorda com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer da mulher que provoca desejos Que todas as manhãs que acorda com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer da mulher que provoca desejos Que todas as manhãs que acorda com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer da mulher que provoca desejos Que todas as manhãs que acorda com sorrisos, abraços e beijos Que todas as manhãs que acorda com sorrisos, abraços e beijos Que todas as manhãs que acorda com sorrisos, abraços e beijos Que todas as manhãs que darão te�os, abraços e beijos Que todas as manhãs que aumenta com sorrisos, abraços e beijos Alguém que faz sorrisos, abraços e beijos Desliga-nos o telefone, amor, nessas coxinas do apartamento, há tanto tempo eu espero, amor, levando você nesse momento. Desliga-nos o telefone, amor, nessas coxinas do apartamento, há tanto tempo eu espero, amor, levando você nesse momento. Bota a champanhe na mesa, vamos brindar nosso encontro, há muito tempo eu sonho, desse momento, meu amor, O apartamento decorado, perfumado com as flores, rosas vermelhas na mesa, simbolizando nosso amor. Eu vou estar sempre em sua vida, não aceite outra previsão, mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista, não se liga em papo de TV, nossa realidade é diferente, eu amo você. Jamais me passou na imaginação, a ideia de nada, eu vou ser, no meu coração, está escrito assim, o amor, o amor, o amor, nunca vale ter fim. Eu vou estar sempre em sua vida, não aceite outra previsão, mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista, não se liga em papo de TV, nossa realidade é diferente, eu amo você. Jamais me passou na imaginação, a ideia de nada, eu vou ser, no meu coração, está escrito assim, o amor. Amanhã, bem cedinho, eu passo aqui, pra te convidar, para um passeio, pra se divertir. E nunca mais eu vou chorar, tenho certeza que te amo, não vou sofrer e nem chorar. Nesse dia, todas as flores vão se abrir, e o sol, bem mais bonito, vai se pôr. E nunca mais eu vou chorar, tenho certeza que te amo, não vou sofrer e nem chorar. E nunca mais eu vou chorar, tenho certeza que te amo, não vou sofrer. Não vou sofrer e nem chorar, amanhã, bem cedinho, eu passo aqui. E nunca mais eu vou chorar, tenho certeza que te amo, não vou sofrer e nem chorar. Uma volta em sua vida eu dei, mergulhei nos seus mistérios e lhe conheci. Pela magia do sentimento, pela magia do sentimento, eu me tranquei no seu pensamento. Então senti, então senti, então senti, que você me amava e me carregava dentro de você. Eu me procurei dentro de você. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Em você perdi, eu viajei. Pelas curvas no seu corpo, eu enlouqueci. Foi tanto amor naquele momento, foi tanto amor naquele momento, tanta emoção, quase não aguento. Então senti, então senti, que você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Com os seus desejos e segredos do seu corpo eu destruí. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Hoje eu vou sair de barco, vou remando pelo mar. Quero ver o sol nascer no horizonte verde mar. Quero tracar meu barco a ilha, sobre as pedras quero pular. Hoje não sou mais criança, minha alma gêmea me andará. Não esqueço seus bons momentos, de lazer com meu amor. Mas não ensai do pensamento, porque ela nunca mais voltou. Esplode, explode coração, em nome, em nome do amor. Vento forte traz paixão, e essa saudade já me matou. Esplode, explode coração, em nome, em nome do amor. Vento forte traz paixão, e essa saudade me matou. Não esqueço seus bons momentos, de lazer com meu amor. Mas não ensai do pensamento, porque ela nunca mais voltou. Esplode, explode coração, em nome, em nome do amor. Vento forte traz paixão, e essa saudade me matou. Esplode, explode coração, em nome, em nome do amor. Vento forte traz paixão, e essa saudade me matou. Vento forte traz paixão, e essa saudade me matou. Segura, menino! Segura, menino! Segura, menino! Segura, menino! Segura, menino! Você me pede da casa que eu desapareça? E eu nunca mais te procure pra sempre, esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido? Mas esquecer é bobagem, é teto mentir Ainda ontem, chorei de saudade Revendo a carta, sentindo o tempo Mas que fazer com essa dor invadir A desse amor, eu me mando, se eu morrer Alô Mar do Grosso do Sul Alô Mar do Grosso E o Grande do Sul e Goiás E o Pará-Rubas Mas vocês são bons, se vai O dia inteiro te abenço, te busco, te caço Mas quando eu tô com o Leonardo Eu beijo e abraço Porque os sonhos são meus Ninguém rouba nem tira Melhor sonhar na verdade Que a malha mentira Ainda ontem, chorei de saudade Revendo a carta, sentindo o tempo E mais que fazer com essa dor invadir A desse amor, eu me mando, o Senhor Oh, saudade Oh, meu Deus Amor Mar do Grosso Amor Mar do Grosso E mais que fazer com esse amor Não me lembre a todos as mulheres Então, nos assistindo agora na mesa do Youtube As mulheres bonitas, naquilo eu posso te conhecer também Muito prazer em te ver Você está bonita, minha vida Muito elegante, meu jovem Tão cheio de mim Eu ainda falo de flores E declamo seu nome Mesmo meus dedos me traem E diz com seu nome É minha cara, eu mudei minha casa Mas por dentro é o mundo O sentimento e a doença não sabe Se o amor ainda é tudo É tudo É tudo Naquele momento até hoje Esperem você Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que eu culpado de não ver você Sou eu E esse medo De eu rir De eu te amar outra vez Amém Sei não devia me dizer Disse perdoa E perdoa Nem que eu queria me encontrar E sorri numa bola Mas convidamos a ver Nos faz tão pequeno Como o mundo Nos deparamos Quando eu tô chorando Por dentro É ligar Eu vou ver Mas por dentro Eu não vou Você te levanta A doença não sai Seu amor Ainda é tudo 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 Para aquele momento Até hoje Escreve Você É verdade Toda era E o maldito O momento Até hoje Somos É só você E sei que o culpado de não ter o seu Sou eu Esse medo terrível de amar outra vez É meu É meu Oh, bicho bruto Aí, bom demais É hoje Nossa senhora Vou beber Deus Vou ter que tomar com a gente Oh, oh, oh Aí é E essa é a última vez que vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir o beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar E o rosto Nem tratar-me com o desprezo Mesmo assim Sei que em seu coração Nem tem outro Não existe mais lugar Perdi a ilusão E o rosto da vida Porque Seus carinhos Para sempre Eu perdi Os meus sonhos Vem com o desprezo Não precisa mais virar E o rosto Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Coisa linda Bate palma quem tem em casa aí, gente Aqui não tem ninguém que bate palma pra nós Pessoal que tá em casa, vai beber com moderação, gente Bebe com moderação Bebe um puro e outro com limão Alô, amado Batista Aparece que você é o único rico Hoje na busca pra morar brasileira Aparece, amado Batista Que presta um dinheiro pra nós Seu ancião, amado Batista Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tão oculto Do meu coração Esse olhar tão beigo De menina De menina Me fez nascer no meu peito Essa peixão Eu agora Já não durmo direi Pensando em você Lembrando os seus olhos do mil E de tudo nos ver E vontade louca que eu tenho De ter ela comigo Calar sua boca bonita Com muitos E de tudo nos ver 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 Princesa, a deusa da minha poesia Refleta o açúcar Refleta o açúcar e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Alô, meu tocantinho Alô, meu tocantinho Alô, meu tocantinho Alô, Parada E de tudo nos ver E de tudo nos ver Que vontade louca que eu tenho De ser ela comigo Princesa, a deusa da minha poesia Alô, meu tocantinho Princesa, a deusa da minha poesia Princesa, a deusa da minha poesia Pra poder um pouco te ver Princesa, a deusa da minha poesia Verdura da minha poesia Nos meus sonhos que eu quero Princesa, a deusa da minha poesia Dos meus pensamentos Enfrento, a chuva e o hotel Pra poder um pouco te ver Tô bebendo mais que o palanêsmo Tento esquecer Tento esquecer, mas não tem jeito Oh, desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 nesse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 desgrameira Essa solitão Perdido, sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão, dação bebe essa comigo, saideira da solidão Tô bebendo mais que a pala mesmo, tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira, que me arrebenta, eu também tô passando por isso Ela fez enquanto ao feitiço, pobre inocente, tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sentoso Feito um cão sem dono Ai, 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 destrembenta essa solidão Perdi do seu rumo, não sei o caminho Perdi minha razão, dação bebe essa comigo, saideira da solidão Oh coração, vem com o Robson Santos Oh coração, vem com o Robson Santos Estou escrevendo essa carta meio aos prontos Ando meio pelos cantos, pois não encontrei coragem De encarar o seu olhar Tá fazendo algum tempo E uma coisa aqui por dentro Despertou e é tão forte Que eu não pude te contar Quando você ler eu vou estar bem longe Não me julgue tão comarde Só não quis te ver chorar Perdão amiga, são coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor e já vivo em paz E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, cancela Lá sozinha não vou mais Quando eu cheguei no portão Da minha casa Como se eu tivesse razo Me senti igual Eu vontade de voar Quase entrei bem pra janela Minha esposa lhe tomou Eu forte e longo abraço E comecei a chorar E com as lágrimas as palavras E rolavam como pena E ela só vai me escutar E ao enxugar minhas lágrimas com beijo Revelou que já sabia Mas iria perdoar Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, cancela Mas vai sozinha não vou mais Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, cancela Mas vai sozinha não vou mais Vai sozinha não vou mais Eu não vou mais Mas vai sozinha não vou mais Mais uma noite Não pude te esquecer Não pude esquecer um só instante Lembrei Lembrei assim Talvez agora Talvez agora Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No seu coração A mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama Quando a gente ama enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente ver no ar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Dividindo a vida Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No seu coração No seu coração A mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente ver no ar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra vida Te pedindo pra vida Meu coração está pedindo amor Entrega que ela ingrata Eu só sei que ela ingrata Eu só sei que ela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Vou ficar aqui chorando Quando ouve e quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Quando ouve e quando chora Tem no peito uma paixão Que ela ingrata Tem no peito uma paixão Mata no peito uma paixão Mas um surto sorriso Isso aqui é água Que tubarão brumado Que passaria no verde garoto Um garço Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se ler E note que até a orquestra fica, fica toda vez Quando ela sai, ela não sai Essa dama só me pertenceu E o culpado fui eu, na separação Hoje, choro de ciúme, ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Um garçom abelido Apague a luz da minha mesa Eu não quero que a morte Tenha tanta tristeza Taga mais uma garrafa Hoje vou embriagar Oito homens de abração Oito homens de abração Oito homens de abração Oito homens de abração